A paixão é o que extrapola, a paixão é o que vai além, uma pessoa apaixonada faz o que uma pessoa normal não faz, a paixão nos dá disposição até para vencer o sono, o cansaço, a paixão mexe com a nossa alma, a paixão libera adrenalina, a paixão nos faz suportar o que no estado normal nós não suportaríamos. Lembra de quando você estava apaixonado na adolescência, ou apaixonado por uma viagem, ou apaixonado por um curso, você só fala daquilo, você pensa naquilo, você se predispõe, você cria facilidades, uma pessoa apaixonada ela não foca no problema, ela foca na solução, quando quer vir a namorada, ou quando quer fazer alguma coisa que a alma pede, você nunca tem dificuldade, você nunca reclama, porque o apaixonado ele foca na solução, porque ele quer chegar lá, ele quer alcançar aquilo pelo qual ele está apaixonado, nós acabamos de cantar que o nosso Deus é a nossa paixão, é como se nós dissessemos, eu vou implicar na minha vida um novo estilo de vida, uma nova força, uma nova rotina, eu não vou focar nos problemas, vou focar na solução, eu vou focar nas portas se abrindo, se precisar ficar acordado, eu vou ficar, se precisar suportar um pouco mais de peso, não tem problema, porque ele é a minha paixão, vale a pena, e eu quero que você entenda que numa fase onde as pessoas estão perdendo a esperança, perdendo o ânimo, caindo em cama, sofás, perdendo os seus hábitos, suas alimentações insegradas, a mente confusa, pensamentos escravizando, é hora de darmos um grito de liberdade, de dizer talvez o emprego não esteja bem, relacionamentos não estejam bem, família não esteja boa, e você pode ter uma lista de situações que estão morrendo, mas você pode gritar por uma paixão, que nunca vai te decepcionar, uma paixão que nunca vai quebrar seu coração, ou que nunca vai trair a sua fé, porque ele não muda, ele não muda, as estações não mudam, o tempo não muda, nada muda, ele é intacto, ele é o que é, ele é para sempre, ele é fiel, verdadeiro, e está na hora do teu coração inflamar por uma paixão, que é constante, que vai declarar sobre você uma nova força, um novo vigor, uma nova fé, uma nova visão, um novo ouvir, um novo falar, uma nova percepção de futuro, onde nada te para, assim como um jovem, enfrenta tudo para vir a namorada, assim como uma pessoa que quer viajar, faz de tudo, hoje Jesus é a sua paixão, e não importa, no fundo do poço que você estiver, não importa o que a droga fez com você, não importa o que o pecado fez com você, se você se predispor, a se apaixonar por ele, algo virá sobre você, algo virá sobre sua vida, algo virá, levanta as suas mãos, onde você estiver, e comece a cantar Aleluia, e que agora a glória do Pai inunde a tua casa, que agora a glória do Pai inunde o teu quarto, e que todo vazio, toda opressão, todo medo, obras de macumbaria, espíritos de engano, medo, tristeza, opressão, saia, saia, Jesus está aí, Jesus está aí, a glória do Pai cura, a glória do Pai levanta, a glória do Pai põe de pé, toda depressão, todo transtorno, bipolaridade, agito, toda falta de futuro, saia agora, Jesus é maior, Jesus é maior, receba agora, receba, adorando você é curado, adorando você é liberto, adorando a tua vida tem sentido, adorando o mal sai, levanta as mãos, cante, escuta a sua voz cantando, escute cantando, escute, Aleluia, cantará a vassoura, me cantará a vassoura, talabafá, Santo é o Senhor para sempre, Santo é o Senhor para sempre, Aleluia, Amém, sempre que você se sentir desconfortável, sempre que alguma coisa sai do seu controle, você simplesmente não tem respostas, não deixe sua mente vagando, pare e adore, sempre que a pressão da vida te exigir atitudes, não saia como um desembestado, fazendo o que você acha, você não precisa ser pressionado por situações, porque tudo sempre está no controle de Deus, pare, respire, e adore para lembrar quem Ele é, hearts, ande, um, Obrigado.